Por que de tudo isso? Porque o nosso quadro agora vai e também tem alimentação saudável, né? A gente tá, eu, Jéssica Tabas e eu, estamos aí num processo de reeducação alimentar e alimentação é fundamental. Por isso que a gente vem falando bastante sobre isso. E claro, além da alimentação saudável, prática e atividade física também é sempre muito importante, sempre muito interessante. E os nossos amigos estão mandando pra gente vídeos aí pela internet, nas redes sociais, usando a hashtag Agora Vai SBT. E a gente separou algumas dessas pessoas que praticam atividade física e querem que Jéssica Tabas e eu continuemos nessa vibe. Vamos ver? Oi, meu nome é Igor. Eu tô aqui pra falar pra vocês terem uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, pra vocês malharem. Agora vai. Olá, tudo bem? Meu nome é Cacau. Quero ter pra você casa grande Jéssica. Não pode fazer atividade física, porque atividade tem qualidade de vida. Então, força aí que agora vai. Tá indo. Já são quase três meses que a gente tá nessa luta e tem mais gente postando fotos aí na rede social. Olha só o seu Amir Garcia. Coloca pra mim no telão se tiver no ponto a foto dele. Olha só o seu Amir que legal. Tá lá, todo estiloso pra andar de bicicleta, praticar uma atividade física e impulsionado pela esposa que também tá toda empenhada. Seu Amir tá dando exemplo pra gente, viu? Pega lá a bike, dá uma voltinha aí no quarteirão, começa aos pouquinhos, vai criando esse hábito, você vai ver como faz toda a diferença. Então, você que tá em casa pode participar com a gente, poste suas fotos aí nas redes sociais ou então um vídeo com a hashtag Agora Vai SBT ou então mande pra gente. Pode mandar no nosso WhatsApp 18991453155. Combinado?